Oremos pelo servo de Deus Pai querido e amado, aqui está teu filho, Pai Que o Senhor escolheste na terra Que o Senhor escolheu como ferramenta tua, Pai Usa ele conforme o teu querer e a tua vontade esta tarde É assim que nós oramos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Um salve, irmão, compadre, Senhor Abra sua bíblia comigo em 2 Reis 2 Reis, capítulo 6 A partir do versículo 8 que diz assim a palavra do Senhor Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com os seus conselheiros disse Montarei meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus Repetidas vezes Eliseu alertou o rei Que tomava as devidas precauções Isso enfureceu o rei da Síria Que convocando seus conselheiros Perguntou-lhe Vocês não me apontaram qual dos nossos está ao lado do rei de Israel Respondeu um dos seus conselheiros Nenhum de nós, majestade É Eliseu, profeta, que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas em teu quarto Ordenou o rei, descubra onde ele está Para que o mande e capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade Então ele exclamou Dizendo, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou, dizendo, senhor, abre os olhos dele Para que ele veja, então O senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Quando os arameus desceram na direção de Elias Ele orou ao senhor Fere homens de cegueira Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido Essa é uma passagem bastante conhecida e fala muito ao nosso coração Raulson fala ao nosso coração de que? De todas as vezes que o diabo tentou armar uma armadilha para você Deus te alertou e fez com que você passasse por ela Sem que ela te atingisse Eliseu estava vivendo um momento agora de O Ben Haddad, o rei da Síria, estava querendo sitiar a Samaria E todas as vezes que ele planejava alguma coisa Eliseu ia e avisava o rei de Israel dizendo Ele vai fazer isso Ele vai fazer aquilo E é assim nas nossas vidas Todas as vezes que o diabo planejar um plano para nos derrubar Deus vai te avisar e dizer para você Tome cuidado Seja por você, seja por outra pessoa Seja alguém que vai chegar ou seja pela palavra dele Todas as vezes que o diabo planejar alguma coisa Para te prejudicar A palavra do Senhor vai falar com você E dizer para você Tome cuidado Todas as vezes Que ele planejou sitiar a Samaria Ou fazer alguma coisa contra Israel O profeta Eliseu dizia Ele está vindo Ele está aqui Ele está acampado ali O bom de servir ao povo é isso Porque todas as vezes que o inimigo quiser me derrubar Ele já tem um escape para as nossas vidas Por muitas vezes nós andamos como o servo de Eliseu Vemos a dificuldade e as lutas que nós enfrentamos E achamos que acabou Quando aquele homem, aquele menino olha para fora Talvez o pensamento dele fosse Meu Senhor Agora acabou tudo Está todo mundo cercado a gente Não tem mais saída O que é que vamos fazer? E Eliseu olha para aquele rapaz e diga Não tenha medo não Porque maior é o que está conosco Do que o que está com eles Bata no seu coração e diga Maior do que os meus problemas É o meu Deus que está comigo Maior do que as minhas dificuldades É o meu Deus que está comigo Maior do que tudo na minha vida É o meu Deus que está comigo Quando aquele rapaz olha para aquela situação E acha se ver sem saída Ele socorre a Eliseu dizendo Meu Senhor Agora a gente está perdido Agora não tem mais escapatório Agora a gente vai ser preso E como Eliseu tinha uma intimidade com o Senhor Fantástica Ele disse Senhor Abre os olhos desse rapaz Abre os olhos desse moço Senhor Para que ele veja a verdadeira Ilusão que ele está vendo aqui Às vezes nós olhamos para os nossos problemas E achamos sem saída Às vezes a gente olhamos para algumas situações Das nossas vidas E achamos sem alternativa nenhuma Às vezes o problema é tão grande Que nós achamos que vamos perecer E todas as vezes que eu leio a Bíblia E todas as vezes que eu passo por essas passagens Ela traz uma fé ao meu coração E essa fé é Não existe situações que possam me empreender Não existe situações que possam eu duvidar Do que Deus tem na minha vida Quando Paulo e Sila estavam presos O que foi que eles fizeram naquela situação? Um cantou e o outro orou E o que foi que Deus fez? Libertou eles do Cáceres Todas as vezes que você enfrentar uma situação Que para você não tem saída Se lembre que a quem você serve É muito maior do que o seu pensamento Ou sua imaginação Todas as vezes que você pensar Que o inimigo te pegou Ou a situação que você passa Não tem mais solução Você vai lembrar dessa palavra E vai dizer dentro do seu coração Essa situação Eu vou sair dessa Porque o meu Senhor É bem maior do que isso tudo As vezes nós dizemos Para o nosso problema Que Ele é bem maior do que o nosso Senhor Mas tem que ser ao contrário Nós temos que dizer ao nosso problema Que meu Deus é maior do que Ele As vezes nós estamos Como se fosse numa caixa Preso Olhando uma distância muito grande Que é para cima E dizemos Senhor O que é que vai acontecer? Onde é que o Senhor está nessa hora? O que é que o Senhor vai fazer nessa situação? E eu aprendi uma coisa Na minha caminhada cristã Que Deus coloca essas situações Para nos ensinar Para mostrar para a gente Que há solução Para os nossos problemas As vezes a gente Se esquecemos De onde a gente somos E quem é nosso Pai E nós passamos Por certas dificuldades Que achamos Que vamos ficar aqui A nossa mente terrena Pensa nas coisas da terra Mas o Espírito Santo Faz com que eu pense Nas coisas do céu Quando eu olho Com minha mente terrena Para a situação A qual nós vivemos Eu acho que a gente Está sem saída Mas quando eu fecho Os meus olhos E me ajoelho Eu vejo Que há saída Para a minha vida As vezes nós pensamos Como salmista No Salmo 121 Olhando para aqueles montes Dizendo agora Da onde vem o meu socorro Da onde é que eu vou esperar O meu socorro vindo Será que tem situação Será que tem problemas Para ser resolvido O que é que vai fazer agora E no versículo 2 Ele diz Agora eu sei Que o meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E fez a terra O problema da gente Se aprisionar E sofrer muito Por certos problemas Que nós passamos É Nós sofremos Por antecedência As vezes o problema Nem aconteceu E a gente já está dizendo Meu Deus O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Para resolver isso E Deus lá de cima Olhando para você Dizendo para você Tenha calma Tenha paciência Esperei com paciência No Senhor E o que foi que aconteceu Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Todas as vezes na Bíblia Que você vai ver Homens de Deus E mulheres de Deus Que estavam Com problemas Que para eles Não tinha solução O que foi que eles fizeram Voltaram Ao seu rosto Para o Senhor A Bíblia vai dizer Que quando lançaram Um decreto Através do rei Dário Para Daniel Por conta da sua vida De oração com ele Talvez no seu pensamento Agora fosse o que? Daniel vai parar de orar Talvez se viesse Esse decreto Para mim Ou para você O nosso primeiro pensamento Era Eu não posso mais orar Mas quando dizem Esse decreto Para Daniel A primeira coisa Que Daniel faz Ele vai para o seu quarto E começa a orar Por mais que sua fé E sua oração Te leve para a cova dos leões Deus já estará lá Acalmando os leões Para você A cova que você foi jogado Não se preocupe Será como se você fosse Uma semente E as pessoas Estivessem te plantando lá Você sabe que Quando a gente vai plantar Primeiramente acontece o que? Cavamos uma cova Colocamos a semente dentro E colocando a terra em cima Talvez isso Para as nossas vidas Fosse a morte Acabou Mas eu digo para você Que uma semente plantada Ela é Prestes a se tornar Uma árvore A dar frutos Talvez as pessoas Te disseram Colocamos ela no canto certo Ele no canto certo Enterramos ele Não tem mais como fazer Não tem mais como acontecer nada Fizeram isso com quem? Com José Os irmãos de José Jogaram ele numa cisterna Mas se esqueceram Que o nosso Deus É o Deus que vê O que ninguém consegue ver Todas as vezes Que você for colocar Como se fosse numa cisterna Ou que as pessoas Quiserem enterrar você Em algum lugar Os seus sonhos Os seus projetos Você se lembre Que o nosso Deus É aquele Deus Que também trabalha Como agricultor Quando colocarem você Numa cisterna Vai ser como se Deus Plantasse os seus sonhos Por mais que demore Eu digo para você Que essa demora É o tempo de Deus Quando colocarem uma semente No terreno Ou na terra Você vai ter que entender Que primeiro Ela vai criar raízes Primeiro Ela vai crescer Embaixo da terra Para só depois Começar a aparecer Em cima da terra Paulo O que você quer dizer Isso para mim Eu quero dizer para você Que esse momento Que Deus está te escondendo Te guardando É para dizer para você Que esse tempo É tempo de crescimento também Deus não está te escondendo Nem te guardando Não é para fazer E ver você triste não É para dizer para você Que você está crescendo Escondido Você está crescendo No seu secreto Paulo, se todo mundo Me abandonou Ninguém quer saber mais de mim Isso é propositalmente Os planos de Deus Deus está dizendo para você Eu vou afastar todo mundo De perto de você As pessoas que não somam Eu vou tirar de perto de você As pessoas que não cabem No seu projeto Eu vou tirar de perto de você Para que Raul? Para que eu aprenda Que eu e Deus Ainda somos maioria Raul, me prova Onde foi que isso aconteceu? Você se lembra Quando Moisés ia nascer? Quando Moisés ia nascer O rei lançou O faraó lançou um decreto Dizendo que todas as crianças De dois anos Abaixo Deveriam morrer Se elas forem Imagina só os planos de Deus Joquebede dá a luz a quem? A um menino E a Bíblia vai dizer o que? Que Joquebede guardou aquele menino Cerca de três meses Como é que guarda um menino Três meses? Um menino chorando Um menino gritando dentro de casa Chorando atrás de mamar Como é que guarda isso? As vezes Deus nos dá projetos Que por mais que eles queiram sair E você mostrar todo mundo gritando Ele diz para você Guarde, se cure aí Não é tempo de mostrar para ninguém Não é tempo de florescer para ninguém Isso Você está crescendo E o que foi que Joquebede fez? Guardou o menino Três meses Mas Raulson Mas o menino parou de crescer Porque ela guardou? Não Raulson, o menino parou de De crescer Porque ela escondeu o menino? Também não Raulson, o que é que você quer dizer para mim? Eu quero dizer para você Que por mais que esteja escondido Por mais que esteja guardado Por mais que você segure no seu secreto Eu digo para você Está crescendo Está crescendo E chegou um ponto que não pôde mais Não pôde mais Joquebede esconder Moisés Ela teve que tomar uma iniciativa E o que foi? Colocar o menino no cesto E lançar ele no rio Mas Raulson, por que você está falando isso? Porque quando o menino estava descendo no rio Talvez você diga foi muita sorte Talvez você diga foi muita sorte Daquele menino não ter morrido Para mim seria sorte Ou se eu não fosse crente Seria sorte Mas como eu sou crente Eu digo foi os planos de Deus Por que Raulson? Por que quando Moisés vai descendo naquele rio A Bíblia vai dizer que A princesa estava A beira do rio Aonde Raulson? A beira do rio E quem poderia salvar aquele menino? Faraó Ou a filha dele E quem foi que estava na beira do rio? A filha de Faraó Eu quero dizer para você Que Deus colocará pessoas Na sua vida Não para te atrapalhar Mas para somar com aquilo que Deus tem para você Eu quero dizer para você Que Deus colocará pessoas na sua vida Que te ajudarão a chegar Ao propósito que Ele tem para a sua vida Deus colocará pessoas na sua vida Não para te atrapalhar Mas para te fazer Chegar onde Ele tem Feito para você chegar Quando a princesa vê aquele menino A primeira coisa que ela faz é o que? Tirou o menino da água E agora? O plano que não era para dar certo O menino que era para ser morto Acabou sendo o que? Criado Dentro do palácio de Faraó Sim O Faraó que lançou o decreto Para que ele morresse Se tornou o avô de Moisés Diga para seu irmão Agora olhe para ele Com o seu olhar de profeta E diga Tudo aquilo Na sua vida Que você achou que ia dar errado Que você achou que nasceu no tempo errado Deus está dizendo para você É plano meu Quando você pensar Que os planos que você tem na sua mente Ou no seu coração Foi você que projetou Eu digo para você Você está totalmente enganado Porque todos os planos Que nós projetamos Que nós queremos fazer Segundo a nossa vontade Não dá certo Talvez você vai se lembrar De vários planos Que você colocou no seu coração E diga Agora eu vou fazer E talvez você traga a memória Agora dizendo Rápido Nenhum deu certo Mas aqueles planos Que parece que não vai dar certo No começo Mas quando chega para o meio Por fim Começa a se endireitar Esses foram os planos Do Senhor para a sua vida Aquele plano Que está tão difícil De começar Tão difícil Que parece impossível É o Senhor dizendo Esses são os meus planos Para a sua vida Porque aquilo Que é impossível Para nós É possível Para Deus Eu quero Que você entenda Hoje Que hoje Você vai sair daqui Não como Esse moço Olhando para aquele Exército E com medo Mas quando você Cruzar essas portas Que você chegar Na sua casa Ou você chegar No seu trabalho Você vai entender No seu coração Que por mais Que esteja difícil Você vai abrir Os seus olhos espirituais E vai ver o escape De Deus para a sua vida Que por mais Que esteja impossível Você vai abrir Os seus olhos espirituais E vai ver a saída Que Deus já preparou Para a sua vida Não se iluda Não se baseie Pelo que está acontecendo Aqui embaixo A nossa vida Não está regida Pela O governo terreno A nossa vida É regida Pelo governo celestial Ninguém sabe O futuro do Brasil Amanhã Mas o meu Deus Sabe o meu futuro Amanhã Ninguém sabe Para onde a gente Vai parar Mas o meu Deus Sabe Onde a gente Vai parar Não se atemorize Às vezes A gente está Com o nosso coração Tão ansioso Dizendo Raul Se agora O que vai acontecer Para onde nós vamos O que vai ser Da nossa vida Agora Eu digo para você Os planos E projetos E propósitos De Deus Irão se cumprir Na minha E na sua vida Sabe por quê? Porque quando Isaías capítulo 13 Isaías 43 13 diz Ainda antes Que houvesse dia Ele já era Deus Antes de tudo Deus já estava No controle Talvez você pense Que lá no céu Esteja uma bagunça Todo mundo correndo Deus correndo Para um lado Os anjos Correndo para o outro Para escrever A sua história De amanhã E eu digo para você Você está totalmente Enganado Sabe por quê? Porque toda Nossa história Já foi escrita E ela tem Começo Meio E final E você sabe Por que Deus Insiste tanto com a gente? Porque Ele sabe Por que eu tenho Tudo para dar certo Amanhã Você sabe Por que as doenças Não consomem A minha vida É porque tenho Um tempo determinado Para cumprir O meu propósito Você sabe Por que as pessoas Não conseguem Me tirar do rumo? Porque Deus Já projetou Toda a minha vida E quando Deus Vai na minha frente A minha história É contada E findada Pela sua vontade Quando você Entende isso As suas lutas Se tornam mais simples As aflições Que nós passamos Se tornamos mais simples Você sabe por quê? Porque a minha mente Se torna Uma mente Voltada para Deus Você já passou Pelaquele momento Muito, muito, muito Difícil Que você chegou a dizer Não vai dar nada certo Um problema Que você enfrentou Tão grande Tão grande Que você disse Agora pronto Agora nada Vai dar certo Na minha vida Eu também já passei Por esses problemas E para nossa surpresa Deus solucionou tudo E para sua surpresa Você está aqui Deus resolveu Os seus problemas Não coloque Nas suas mãos Aquilo que é Para Deus resolver Às vezes Nós batemos Tanto a nossa cabeça Dizendo Senhor eu vou para onde Eu faço o que Às vezes Deus está dizendo Para a gente Só se sente Espere Eu vou fazer por você Deixa Deus fazer por você Aquilo que você Não vai conseguir fazer Às vezes O que Deus quer da gente É só Esperei com paciência No Senhor Esperei com paciência Raulso E aí Esperar com paciência Não é porque Você vai se deitar Numa rede Tomar água de coco E passar o dia Se balançando Não É que você vai esperar Sabendo que Deus Vai agir em favor Da sua vida E eu quero que você Entenda isso Ao sair daqui Você abra os seus olhos Espirituais E veja coisas Que você ainda não viu Talvez quando você Chega na sua casa Está tudo bagunçado De cabeça para o ar Marido atribulado Filho correndo para o lado Dizendo que não vai ser crente Não vai vir para a igreja Pai atribulado Mãe atribulada Mas eu quero que quando você Chegar na sua casa Você não veja nada disso Você veja a sua família Sendo a benção Você veja a sua casa Servindo ao Senhor Que você veja o seu marido Talvez se for embora Voltando para a casa Que você veja seus filhos Sendo a benção Nas mãos do Senhor Eu quero que você Saia hoje daqui Com os seus olhos Espirituais Abertos Eu quero convidar você Para a gente ficar de pé Para a gente fazer uma oração Eu queria que você Segurasse na mão Do seu irmão E o pastor chegou O pastor vai fazer A nossa oração Aproveitar que ele está aqui Amém Vamos orar então Queridos Vamos orar A palavra de Deus Diz que nós devemos Orar sem cessar Pai do Senhor Primeiro Amor Venha para cá Amor Venha para a gente Depois dá o gritinho Pai Santo Deus amado Senhor Nós glorificamos O teu nome E agradecemos Por mais esse Pocinho de Jacó Pedindo Deus A tua direção Para as nossas vidas Pedindo Pai querido Que o Senhor Atenda Pai As petições Dos teus filhos E filhas Que todos Sejam atendidos Deus De acordo Com a tua Santa vontade A tua palavra Diz que o Senhor Faz tudo o que ele A praz Então faz O teu desejo Em nossas vidas Deus E nos ensina A caminhar Pelas veredas Da justiça Por amor Do teu santo nome Deus Abençoa as famílias Guardando e protegendo O Pai De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade E atende As petições Dos que estão Conosco Nesta campanha Que fala Do cumprimento Das tuas promessas Porque tu és fiel Para cumprir Meu Pai E nós agradecemos No nome de Jesus Amém Amados Nós vamos estender Nossa campanha Até sexta Porque na sexta Nós vamos encerrar Com um ato profético Em nome de Jesus A campanha As promessas De Deus Vamos lá O nosso gritinho Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo pelo sangue De Jesus Que o amor de Jesus O poder de Jeová Deus nosso Pai E as maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre E todos dizem Amém Deus abençoe Irmãos Até amanhã Se Deus quiser Você que nos acompanha Pela internet Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Pai Senhor Irmãos Pai Santo Deus amado Nós abençoamos Os dizimistas E ofertantes Desta obra Venindo derramado Teu Santo Espírito E as bênçãos Sem medidas Sobre suas vidas Abre as portas Deus E abençoa Todos que desejam Abençoar A tua obra E todos que oram E amam a ela É o que pedimos Em nome de Jesus Amém Obrigado irmãos Sinai Amados Vamos fazer uma leitura Do livro De Mateus No capítulo De número 26 Mateus Capítulo 26 Nós vamos ler apenas O versículo De número 41 Vamos ler o 40 E o 41 Mateus Capítulo 26 Versículos 40 E 41 Dizem os irmãos Nós estamos sem As centrais ligadas Porque Nós ficamos Desde que nós instalamos As placas De energia solar Na igreja Ficou algumas Sem funcionar Porque Era necessário A coserne Trocar a fiação Ali Que não suportava A carga das placas São 390 Placas Aí a coserne Veio ontem Trocou Mas aí ficou invertido A energia que vem Para as centrais Mas a empresa Que instalou as centrais Já está vindo Amanhã de manhã Inverter a ligação Para funcionar Nós acreditamos Que amanhã no porcinho Já vai estar com As centrais funcionando Muito bem Muito bem queridos Mateus capítulo 26 Versículos 40 e 41 Diz E voltando Para os seus discípulos Achou-os adormecido E disse A Pedro Então E Jesus O perigo O perigo estava chegando Que aquilo Eu vi Outro dia Um pregador E receber Aquele prêmio E aqui Jesus Estava preparando Para nos dar o prêmio Para nos colocar No pódio da salvação Mas os discípulos Não tinham assimilado isso E ficaram adormecidos E o que foi que aconteceu Quando Chegou os soldados Do Sinédrio Para prender Jesus Eles fugiram Inclusive Pedro Que viu mais uma vez Um milagre Efetivado por Jesus Cristo Quando ele pega A orelha do soldado Coloca lá E coloca de volta No lugar E diz Pedro guarda tua espada Quem com ferro Fere com ele É ferido Mas mesmo assim Eles fugiram Só João Acompanhou Jesus Porque João Era um discípulo De muita intimidade Com Deus A prova é Que reclinou A sua cabeça Sobre o peito De Jesus Na Santa Ceia Isso tinha acabado De acontecer também O que é que nós Estamos propondo A igreja Nos dias atuais Pregações Diretas Verdadeiras E objetivas Porque se a igreja Que é A mensageira De Deus Os pastores Os pregadores Os Os Rebanhadores Os que dirigem Rebanho Os que estão A frente da obra Aqueles que tem Trabalho itinerante De levar a palavra De Deus a todo canto Ficar pregando Só isso A igreja Vai caminhar Como Pedro Como os demais Discípulos Que estavam Focados Somente nos milagres Eles viam Jesus só Parando o mar Aqui a Tatimar Calma de tempestade Caminhando sobre as águas Ressuscitando mortos Curando cegos Aleijados Expulsando demônios Eles estavam vendo Só as vitórias Mas eles não Estavam focados Na vitória Maior Que só viria Com o sacrifício Da cruz Então hoje Nós temos que ensinar A igreja Que nós temos Muitas coisas Para nos distrair Os milagres De Jesus Enchiam os olhos Deles Eles ficavam Maravilhados Afinal de contas Eram coisas Extraordinárias Arranca Lázaro Da tumba Depois de quatro dias De morto Meu Deus Aquilo deve ter sido Algo tremendo Se qualquer um De nós estivéssemos ali Tínhamos chorado O dia sem parar Do tamanho A emoção vivida Naquele lugar Mas quando chegou A hora de Jesus Ser sacrificado Não compreenderam O que é que isso Quer dizer Quer dizer que O crente que recebe A palavra Só de vitória Quando chega a hora Da luta Ele fracassa Por quê? Porque ele não está Preparado pela palavra Para poder Ele não assimiliza Não é que ele não esteja Preparado pela palavra Ele não assimilou A verdade de Deus Que diz que Tem vitória Mas tem luta A história bíblica Dos homens E das mulheres De Deus Que para vencer Houve lágrimas Houve choro O Samuel de Ana Vem depois de muito choro Até o próprio Jesus Que nasceu de Maria Ela foi a mais bem-aventurada A mais agraciada A mais cheia de graça Mas ela teve discriminação Correu o risco Do próprio José Repudiar ela Teve dentro de casa A luta Dos filhos dela Que não aceitavam Jesus Capítulo 7 De João Vai dizer sobre isso Que os irmãos Não criam em Jesus Cristo Então você tem lutas Dentro e fora de casa E hoje Você carrega Nas próprias mãos A distração Que lhe distancia Daquilo que Deus tem Para a sua vida Quem é o crente Na família O crente é o Atalaia Na torre de vigia Do Atalaia Era colocada Uma cobertura Porque ele ficava De dia e de noite Lógico que trocava Os turnos Um ficava de dia O outro de noite Mas o Atalaia Ficava numa torre Redonda Para ele ficar Andando ali Circulando E vendo A visão dele Era uma visão Macro Uma visão total Ele tinha uma visão Panorâmica De toda aquela região E o que é que faziam As cidades fortificadas Elas eram construídas Com muralhas E era desmatado A grande quantidade De quilômetros Para quando o inimigo Viesse a cavalo De longe o Atalaia Via a poeira dos cavalos E gritava Inimigo à vista Preparem-se E o que é que tinha Lá embaixo Lá embaixo Tinha soldados Armados Com broquéis Aquele culete A prova De lanças De flechas Que era feito Coberto de couro Mas feito de metal Que entrava aqui Por debaixo da barriga Que cortava a barriga De baixo Eles andavam Tão prevenidos Irmãos Que ele nem tirava Isso para dormir Passavam dias Com aquilo ali Dias sem banhar Esperando o inimigo Chegar para combater ele Mas além disso O que é que tinha pastor Tinha um tacho enorme Com azeite fervendo Dia e noite Lenha Aquele azeite Fervendo dia e noite Aquilo ali era o que pastor Era para eles pegarem Os baldes de madeira Pegava aquele azeite Subia na escada Ia para cima da muralha O inimigo vinha Trazendo um grande pau Para arrombar o portão E ele jogava o azeite Quente nos inimigos Para matá-los Queimados Para eles não entrarem O que isso simboliza Para a nossa vida É que nós temos Que estar no azeite Quente No Espírito Santo Para combater o inimigo Para jogar o inimigo Nas nossas vidas O azeite No Espírito Santo Senão ele vai entrar E vai destruir Entenda por cidade fortificada A sua casa A sua família Mas o inimigo agora Ele se infiltrou Você carrega No seu celular As redes sociais Aí nós ficamos Olhando para Vídeos do Kawai Do Tik Tok Vídeos que vem Pelo WhatsApp Nos mais diversos grupos Até irmãos em Cristo Mandando vídeos Para a gente Olha aí Esse vídeo aí Como é engraçado Aí você fica olhando É uma brincadeira É uma pegadinha É não sei o que É Para os homens É mulheres mal vestidas Mal Compostas E ele vai olhando Para aquilo E vai achando graça Enquanto ele está achando graça O azeite Vai esfriando lá Porque não tem lenha na fogueira Que vai aquecer o azeite E o Espírito Santo Vai esfriando Quando o inimigo chega Você joga o azeite E frio Ele arromba e entra Isso é um alerta Para nós Nos dias atuais Porque O diabo Ele tem muitas maneiras De trabalhar E ele sabe Onde está o nosso ponto fraco Porque a palavra de Deus Diz que ele anda Ao nosso derredor Rugindo como um leão Buscando quem possa tragar Então Os discípulos Estavam distraídos E nós não podemos censurar eles não Porque as vezes A gente fala assim Mas como é que pode A pessoa com Jesus Está lá no Getsemane No momento desse Vão dormir Pois é Jesus também está na minha vida E está na tua E as vezes a gente dorme No ponto As vezes a gente dorme A gente Deita para dormir Não ora Acorda não ora Não olha a palavra Passa dias sem ler a Bíblia Mas os vídeos do Kawai Do Tik Tok Toda hora Os grupinhos de fofocas As histórias Você quer sempre passar a fofoca Para frente Olha o que falaram aqui Olha que esse áudio Que fulana mandou Escute aí Não sei o que Passa o dia todo Intertido com isso E o inimigo dizendo Estou ganhando terreno Estou me aproximando Ele está vindo lá Você é um atalaia Que está na ponte Na torre de vigia Está na torre forte Mas você Não está olhando De onde vem o inimigo Você está olhando para o celular Está olhando para as coisas As distrações O que é que o ladrão O roubador faz Para distrair O vigia Ele vai chamar a atenção dele Para alguma coisa Ele chama a atenção dele Para alguma coisa Eu assisti um filme Uma vez Da segunda guerra mundial Que os soldados Quando vieram tomar Monte Castelo Os alemães estavam lá E eles fizeram o que Os guardas estavam aqui Caminhando aqui Aí o soldado inimigo Estava atrás Ele jogava uma pedra Aí a pedra batia Dentro do mato Aí o soldado Que estava aqui Parava e olhava Para dentro do mato Quando ele olhava Para o lugar Onde tinha feito O barulho da pedra O inimigo vinha por trás Cortava a garganta dele Com a faca E tomara o Monte Castelo O inimigo vai fazer Exatamente isso Distrair você Para você parar de orar Parar de jejuar Parar de clamar E aí a sua família Seus projetos Sua vida Fica entregue Nas mãos dele Você sabe qual é A estratégia do diabo Ele vai dizer assim Não quero que você me veja Não é para você me ver Ele quer agir Sem você perceber Que ele está agindo Porque ele vai se aproximando Você não vê Quando você cuida Ele já está muito perto Você está fora Da fuga Do escape Porque ele já está Se aproximando E vai dar a sua agarrada Na sua vida A estratégia de Deus É o que? Vigiar e orar Quando Deus diz Vigiar e orar Não é só ficar olhando Não É orar Orar é falar com Deus É olhar Ver o que está acontecendo E clamar por ele Para ele guardar Sua família Proteger a sua vida Guardar seus planos Seus projetos Para que ninguém Roube os seus sonhos Nem tire de você A coroa da salvação Mas tem gente Não gosta dessa pregação não Uma grande parte Gosta de Gritaria Se eu tivesse Botado aqui Um pregador aqui Dizendo que ele era Raio X de Deus Gritando Se eu tivesse botado Um carro de som Anunciando E ele estivesse Correndo para lá Aparecendo um macaco Dando um pulo Cambalhota A igreja estava lotada Agora estava lotada De gente Desapercebida E vazias de Deus Porque o tutano Mesmo Irmãos É aqui É a palavra Não adianta você Tomar leitinho Não Hoje se você Tomasse alimentar Um leitinho Um todinho Você vai morrer De fome Vai ficar com inanição Tem que se alimentar Do tutano O apóstolo Paulo Diz que a gente Toma tutano Só quando é menino O leitinho É só quando é menino Da fé Depois É pirão É palavra forte Para nos alertar Porque nós estamos Vivendo dias maus Em nossa sociedade No mundo inteiro Está assim Há uns anos atrás Se levantou Uma grande quantidade De parlamentares Nesse país Pregando a ideologia De gênero Querendo ceifar Inocência das crianças Olha o ataque Do inimigo na família Não esqueça Que o ataque Do inimigo É na tua família É no teu arraial É na tua casa Ele quer entrar Eles queriam fazer O que? Destruir as crianças Para que? Para que as próximas gerações Pertencessem somente A satanás Mas graças a Deus Se levantou A bancada evangélica E conseguiu jogar Por terra Aquele intento Mas continuam tentando Está aí as drogas Está aí a promiscuidade Sexual Está aí tudo Quanto é barbaridade Está aí o povo Achando que é tudo normal É normal É o mundo moderno A mãe vai aconselhar O filho Ah mamãe Porque a senhora É quadrada mamãe A senhora é cafona A senhora é do tempo antigo Mamãe Não é mais como Do seu tempo não Ei Deus não mudou Deus não mudou Deus é o mesmo E Deus exige Dos seus filhos Que fiquem na presença Dele Para serem guardados Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração A nossa busca Por Deus Não pode ser Uma busca parcial Eu busco Deus Só para abençoar Minhas finanças Para abençoar Minha saúde Mas a minha diversão Aqui eu vou fazer O que a carne mandar Deus está fora do negócio Deus ele é rei Ou ele entra Para reinar no absoluto Ou ele não entra Nós temos que aprender Essa palavra O crente vencedor É o crente consciente Quem sabe Sabe Quem não sabe Fica sem saber Irmãos E a palavra Nos ensina A termos sabedoria Para saber que Deus Só vai caminhar conosco Se nós caminharmos com ele Não existe meio termo Com Deus Não tem meio termo Não adianta Lotear seu coração Está aqui Deus Olha Eu deixei aqui 10% para o senhor Viu Esses 10% aí O senhor faz o que o senhor quiser Vou deixar aqui 20% Porque eu gosto de ver Uma novela Vou deixar aqui Mais 10% Para as fofoca 10% para as redes Começa a lotear Seu coração E o espaço pequeno Quando você acaba De dizer Deus diz Estou fora Siga sozinho aí Para ver o que vai acontecer Agora se você Disser Senhor Entrego a minha vida Nas tuas mãos Eu peço a tua direção Eu quero fazer Tudo que agrada ao senhor Eu quero estar na tua presença Eu quero que o senhor Me ensine a viver Para o senhor Aí Aí a coisa muda Aí você vai ouvir O que ele diz No salmo 91 No versículo 11 Quando ele diz Aos meus anjos Darei ordem ao teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares É assim que a palavra ensina Crente meia tigela Não recebe De Deus não Irmãos Ou é crente Ou não é A igreja tem que ensinar isso Porque essas igrejas Que estão pregando Só benção Só benção Só benção Eu não estou vendo Ninguém ser abençoado Pelo contrário Estou vendo um monte de gente A igreja lotada De gente vazia Pessoa sai pior Do que o que chegou Nós estamos vendo Depressão como nunca na vida Nós estamos vendo Ansiedade como nunca na vida Nunca se vendeu Tanto ansiolítico Nunca se vendeu Tanto remédio psicotrópico Nunca se consultou tanto Hoje Uma das classes Que mais é procurada É psiquiatra É psicóloga É tudo isso Por quê? Porque as pessoas Estão fracas Porque não tem alimentação Da palavra de Deus Aí ficam enfraquecidas Até os médicos Estão dizendo Procure o pastor Procure a igreja Procure isso Porque eles sabem Que eles não conseguem Resolver o problema Porque eles mesmos Estão passando por isso Os próprios médicos Porque eles sabem Que sem Deus Nada somos Nem nada podemos fazer Espero que a igreja Receba essa palavra E se edifique nela Vem amor Vamos orar em igreja Ficar de pé Vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus Nos ensina a sermos vigilantes Nos ensina a sermos Verdadeiros atalaias Nos ensina Deus A amar a tua palavra A aprender de ti Deus Nos ensina a seguir Senhor O caminho que o Senhor Traçou para nós Enche a tua igreja Deus Da tua presença Das tuas bênçãos Abençoa Deus A nossa campanha A todos os irmãos Que estão aqui Os que estão conosco Pela internet Enche-nos da tua paz Que excede todo entendimento Mas também nos mostra A aproximação do inimigo Os planos Os laços As bandejas Abre os nossos olhos Deus E nos mostra Deus Acima de tudo Para nos dar Deus A direção Para sabermos Como lutar Para combatê-los É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Igreja Que o amor de Jesus Cristo O poder de Jeová E as maravilhas do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre E quem recebeu a palavra Diz amém Deus abençoe Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Deixa as suas mãos Para cá Para a gente abençoar Deus querido e amado Aqui está teu filho Pai Que o Senhor separou Que o Senhor Esta tarde Use ele Pai De uma maneira Diferenciada Com a unção dobrada Que o abril Fechado A boca dele Pai Seja o teu Espírito Santo Falando Abençoa ele Pai Hoje e sempre Amém Salve irmão Com o Pai do Senhor Abra sua Bíblia Comigo Em Juízes Capítulo 11 Juízes Capítulo 11 A partir do versículo 1 Diz assim a palavra Do Senhor Jeftel Gileadita Era um guerreiro valente Porém sua mãe Era uma prostituta Seu pai chamava-se Gileade A mulher de Gileade Também lhe deu filhos Que quando já estavam grandes Expulsaram Jeftel Dizendo Você não vai receber Nenhuma herança De nossa família Pois é filho De outra mulher Então Jeftel Fugiu Dos seus irmãos E se estabeleceu Em Tob Ali um bando De homens Levianos Começou a segui-lo Algum tempo depois Quando os amonitas Entraram em guerra Contra Israel Os líderes de Gileade Foram buscar Jefté em Tob Venham Disseram Seja nosso comandante Para que possamos Combater os amonitas Disse-lhe Jefté Vocês não me odiavam E não me expulsaram Da casa de meu pai Por que me procuram agora Quando estão em dificuldade Apesar disso Agora estamos apelando Para você Responderam os líderes de Gileade Venha conosco Combater os amonitas E você será o chefe De todos os que vivem De Gileade Jefté respondeu Se vocês me levarem De volta Para combater os amonitas E o Senhor Os entregar a mim Serei o chefe De vocês Os líderes de Gileade Responderam O Senhor É nossa testemunha Faremos conforme Você diz Assim Jefté Foi com os líderes De Gileade E o povo Fez chefe Comandante Sobre todos E ele repetiu Perante o Senhor Em mispa Todas as palavras Que tinha dito A história de Jefté É uma história Muito parecida Com as nossas histórias Aqui tem várias pessoas E cada um Tem sua história diferente Mas quando nós Pegamos essa história De humilhação De luta De dificuldade Com a nossa família Cada um de nós Temos um pouquinho Da história de Jefté Jefté foi um dos juízes De Israel Antes de estabelecer A monarquia Jefté julgou Israel Por seis anos E libertou os israelitas Dos amonitas Mas Sempre tem que ter um mais Antes dele ser tudo isso Jefté teve que passar Pela grande dificuldade Como a Bíblia É bem clara em dizer Jefté foi expulso Da sua casa Por não ser filho Da mesma mãe Dos irmãos de Jefté A pena do mesmo pai Mas tinham porém Expulsaram ele De sua casa Porém por sua mãe Ser uma prostituta E Jefté Vai para uma terra distante Imagina Jefté tinha entre Dezesseis e dezessete anos Ser expulso Da sua casa Porque não fazia Da mesma mãe Parte dos seus irmãos Imagina só A cabeça de Jefté Agora O que é que eu vou fazer Para onde é que eu vou Como é que vai ser Quando eu chegar lá Mas a Bíblia É bem clara em dizer Que Jefté Era homem valente E valoroso Jefté já era um guerreiro E enfrentando Essa dificuldade De estar distante Quando Jefté Chega em Tobi A Bíblia vai dizer Que homens Levianos Assaltantes Ladrões Se juntam a ele A Bíblia não diz Nem em outros comentários Vai falar O que é que eles faziam lá Mas só que esses homens Se juntaram a Jefté Espero eu E penso na minha cabeça Que eles se juntaram A Jefté Pelo valor que Jefté Tinha como guerreiro Mas eu quero trazer isso Para as nossas vidas E mostrar para você Como a história de Jefté É parecida com a da gente Quantas vezes de nós Nós passamos por dificuldades Em nossas famílias E achamos que por isso Acabou tudo Deus não vai fazer mais nada Deus me esqueceu E as vezes Nós nos colocamos Em um lugar bem distante Ou as vezes É Deus que nos leva Para esse lugar bem distante Não para que a gente Posso sofrer Mas para que as pessoas Reconheçam o valor Que você tem Entre esse período De Jefté Ser expulso de sua casa Até onde os líderes Foram buscar Jefté Se passaram Dezoito anos As vezes a gente Pensa assim Que é uma de uma hora Para a outra Jefté foi expulso E de repente Precisaram dele Não Mas Raulson Por que todo esse tempo? Eu digo para você Que todo esse tempo É como se Deus Colocasse a gente Isolado de todo mundo Para tratar com a gente Não é que ele Queira levar você Para um canto distante Para te fazer sofrer Não As vezes Deus Te afasta das pessoas Que você Achava que estava com você As vezes Deus Te afasta da sua família Dos seus amigos Daquelas pessoas Que estavam tão próximas De você Deus te leva Para um lugar distante As vezes você não entende As vezes a gente Se questionamos A Deus Deus por que o Senhor Está fazendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor Está me levando Para um lugar distante Eu não conheço ninguém Onde eu não sei Para onde é que eu vou ficar Nem quem são as pessoas de lá Por que o Senhor Está fazendo isso comigo? E os caminhos Que Deus nos leva As nossas vitórias É uns caminhos Meio esquisitos E as vezes a gente A gente acha Que a gente está andando Distante de Deus As vezes a gente acha Que o nosso caminho Por ser traçado por Deus É um caminho De sofrimento E a gente acha Que não foi Deus Que traçou esse caminho Para a gente Todas as vezes Que você estiver Num caminho Que você sentir dúvida No seu coração Eu quero que você Traga a certeza Para Ele Dizendo Foi Deus Que trilhou esse caminho Para mim Foi Deus Que está me levando Para esse lugar Me afastando De todo mundo Deus afastou Jefter Da sua família Para fazer Cumprir o propósito Na vida dele Para que Raul Deus permite Que os amonitas Entrem em guerra Com Israel E dentre vários homens Vários guerreiros Nenhum consegue Encabeçar O exército De Israel E de repente Esses homens Lembraram de quem? Lembraram de quem? De Jefter O filho Da prostituta Você sabe por que? As pessoas Têm Prazer De lembrar Do nosso passado Das coisas Que a gente passou De quem são Da família Da gente Que é o mais errado As pessoas lembram Não, ele é filho De fulano É aquele ladrão Aquele mentiroso Mas você sabe O que Deus faz Com a gente? Uma história Que era pra ser De fracasso De tristeza De morte De sofrimento Deus transforma Toda essa história Em uma história De luta De vitória O diabo As vezes Quer trazer O nosso passado A tona Pensando Que ele vai fazer Com que a gente pare O diabo Quer trazer As vezes O que passou Do nosso passado Atrás Dizendo Olha Você fez isso Fez aquilo Mas a Bíblia É bem clara Em dizer Que Deus Pegou tudo isso E jogou No mar Do esquecimento Quando vier Esses pensamentos Na sua cabeça Eu quero Que você Tenha uma certeza No seu coração Que Deus Não vai te julgar Por isso Que Deus Não vai te julgar Pelo que passou Pelas coisas Que a Bíblia Vai dizer Que isso Ficou no mar Do esquecimento As vezes Nós queremos Trazer a tona O nosso coração E dizer Pra Deus É impossível O Senhor Me usar É impossível Acontecer isso Na minha vida Porque eu passei Por isso Porque eu sou De família tal Porque o meu pai É assim A minha mãe Assim Deus não leva Em conta De onde você Vem De onde você É Deus não Leva em conta Quem foi o seu passado Ou quem foi Os seus pais Deus não Leva em conta O que você Fez no seu passado Você sabe O que Deus Leva em conta A vontade Soberana Dele Sobre a sua vida Por mais que você Tenha enfrentado As dificuldades As pessoas Tiveram colocado Você pra longe Eu quero Que você Entenda Não foi as pessoas Foi Deus Não foram os irmãos De Jefté Que o expulsaram De casa Foi Deus Que permitiu Que isso acontecesse Foi a vontade De Deus Em cumprir O propósito Na vida De Jefté Que fez Com que os irmãos Dele O expulsassem De casa Aí eu quero Que você use A sua imaginação Agora Imagine Quando Jefté Está lá em Tob Pensando Que está tudo bem Todo mundo Esqueceu dele Que ninguém lá Mais se lembra De quem era Jefté Talvez na cabeça De Jefté Dizendo Meu pai Me esqueceu Os meus irmãos Me esqueceram Toda a minha terra Me esqueceu Imagina só Jefté Agora sentado Lembrando disso E de repente Chegar aquela comitiva De líderes De Gileade Dizendo Meu irmão A gente precisa De você Imagina as pessoas Que te fizeram mal As pessoas Que te acusaram Que te apontaram Que disseram Que você não seria Quem você é hoje Imagina ela agora Batendo no seu portão Apertando na sua Campainha Dizendo Eu não sabia Que você chegaria Até aqui Eu não sabia Que Deus ia fazer Isso na sua vida E agora Eu estou precisando De você Imagina Quão choque Foi o coração De Jefté E quão choque Seria o nosso coração Com as pessoas Que fizeram mal A gente Ou com as pessoas Que apontaram Um dedo Para você E disseram Que você não seria O que você é hoje Essas pessoas Chegarem para você Agora e disser Eu estou precisando De você Não se espante Porque Deus Vai fazer isso Na mim E na sua vida Não se espante E não fique olhando Com esse olhar Assustado Assustado Para mim Porque Deus Vai fazer isso Nas nossas vidas As pessoas Que mais te acusaram E mais te apontaram Serão as pessoas Que você mais Vai ajudar As pessoas Que mais zombaram De você Mais zombaram Dos seus sonhos Dos seus projetos Serão as pessoas Que você vai mais dizer Eu estou aqui Eu vou te ajudar O Evangelho de Deus A Bíblia diz Que é loucura Para os homens É Porque a Bíblia diz Que eu tenho que amar O meu próximo Como a mim mesmo E nem sempre O meu próximo Vai ser a pessoa Que eu amo E nem sempre O meu próximo Vai ser aquela pessoa Que é minha querida Nem sempre O meu próximo Vai ser a pessoa Que está do meu lado Todos os dias E eu acredito nela E amo ela Nem sempre As vezes O seu próximo Vai ser aquela pessoa Que mais falou mal de você As vezes O seu próximo Vai ser aquela pessoa Que mais disse Coisas erradas Sobre você há uma permissão de Deus para que isso aconteça para que ele possa ver qual será a nossa atitude amanhã como foi a de Jefté por mais que Jefté tenha impondo uma coisa sobre ele dizendo se eu for ganhar, eu serei líder sobre vocês se eu for a gente vencer os amonitas e ganhar com Israel eu serei o líder de vocês e o que foi que eles disseram? como Deus é nossa testemunha, você será líder sobre nós meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você essa tarde e essa coisa é queira ou não queira você será líder sobre as pessoas que te perseguiram queiram ou não queiram as pessoas que te perseguiram vão ver o que Deus vai fazer na sua vida queira ou não queira os propósitos e projetos de Deus serão cumpridos na minha e na sua vida quando nós olhamos para a história de Jefté nós conseguimos trazer um ânimo e coragem ao nosso coração uma pessoa que era para ser agora triste desolada, abatida sem querer fazer bem nenhum a alguém de repente se vê sendo exaltado no lugar que ele foi humilhado e há uma frase bem conhecida da gente que diz assim no lugar de desonra dupla honra Deus dará para a gente Raul, se você quer me dizer que talvez eu tenha que voltar no lugar que eu fui humilhada sendo honrado? sim às vezes no lugar que você diga que nunca mais iria pisar será o lugar onde Deus vai te levar para te abençoar lá talvez você diga Raul, isso é impossível Deus me levar de volta a esse lugar e fazer alguma... não é impossível é os planos de Deus Ele vai te levar lá para quê? para que as pessoas vejam o que Deus fez na sua vida você não vai voltar lá como uma pessoa coitadinha que saiu de lá às pressas não vai voltar lá como um coitadinho que saiu precisando não vai voltar lá como um coitadinho que saiu expulso de casa não você vai voltar lá como líder como cabeça por cima por cima da carne seca você vai voltar lá e as pessoas vão reconhecer o que Deus fez e fará na sua vida quando nós olhamos para um passado que foi de tristeza e derrota para as nossas vidas eu consigo olhar para frente e ver um futuro de vitória e pensam sobre a minha vida eu não posso olhar para o meu passado determinando o meu futuro de derrotas eu não posso olhar das coisas que eu enfrentei no meu passado e olhar na frente e entender que nada pode fazer mais Deus por mim eu tenho que olhar para o meu passado mesmo que foi de derrotas mas imaginar um futuro que ele tem para a minha vida e ter fé que lá na frente tem bênçãos preparadas para mim talvez para Jefeté fosse impossível prever isso impossível prever que aqueles homens iam precisar dele porque na cabeça de Jefeté era o que? não, aqueles homens nunca mais se lembrarão de mim as pessoas nunca mais me procurarão as vezes nós pensamos assim pelo sofrimento que nós passamos mas eu digo para você há corações ardendo nesse momento lhe dizendo eu preciso falar com ela eu preciso falar com ele pessoas que te humilharam e vão olhar para você e dizer eu preciso saber o que foi que aconteceu na vida dela na vida dele eu preciso saber a única coisa que essas pessoas não contam é que nós temos Deus nas nossas vidas e ele é o único que pode concretizar tudo o que ele preparou para as nossas vidas quem retarda os planos de Deus nas nossas vidas somos nós quando nós dizemos para Deus o Senhor é impossível fazer isso para mim as vezes nós pensamos que há uma correria doida no céu para saber qual é o dia de amanhã para as nossas vidas Deus está escrevendo uma história logo para amanhã não eu digo para você que está tudo preparado a nossa vida é como se fosse um livro tem início meio e final você já leu um livro e eu sei que quando você está lendo um capítulo que você vai virar a página o autor não está correndo escrevendo a próxima história a história já está toda preparada a única coisa a única coisa que está sendo preparado somos eu e somos você eu quero que você saia essa tarde daqui crendo no seu coração que os planos de Deus não serão frustrados sobre a sua vida que os propósitos de Deus não serão atrapalhados pelo passado que você passou pelo aquele momento de sofrimento existe mais honra para você do que decepção que você passou para toda dor que você passou no passado eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos duplicadas sobre a sua casa e sobre a sua vida que você saia daqui entendendo que o seu passado não altera em nada o seu futuro que você saia daqui entendendo que amanhã o choro que você passou toda uma noite chorando vai ter risos de alegria pelo amanhecer eu digo para você que amanhã você vai dar gargalhadas dos momentos ruins que você passou Alisson como é que você pode me dizer isso porque nós já passamos por momentos ruins e os momentos ruins que nós passamos quando a gente senta para conversar sobre eles nós começamos a rir porque momentos ruins na vida do crente no futuro se tornam engraçados pelos efeitos que ele causou na sua vida quando você pensa que os efeitos do momento ruim que você passou vai te alterar ou te deixar triste agora de que você está totalmente enganado esse momento difícil daqui a pouquinho você vai estar sentado contando para alguém dizendo graças a Deus que eu passei por isso se não fosse isso eu não tinha sido aperfeiçoado se não fosse aquilo Deus não tinha me aperfeiçoado Deus vai começar hoje a preparar as suas bênçãos para ser derramada reformula a minha frase Deus vai começar hoje a derramar as bênçãos que está sendo que está preparada para você lá no céu e você saia daqui entendendo uma coisa que o seu futuro não altera o seu o seu passado não altera o seu futuro vamos ficar de pé para a gente orar eu sei que está um calor doido aqui é bom que a gente perde umas calorias mas a gente está fazendo manutenção do ar e breve breve vai estar tudo frio de novo eu creio em nome de Jesus segure na mão do seu irmão para a gente orar vamos orar dizendo pai eu te agradeço por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas eu te agradeço pelas lutas que nós enfrentamos porque se não fosse essas lutas a gente não teria chegado até aqui eu sei que essas lutas esses enfrentamentos que nós passamos foi o senhor nos impulsionando a ter fé em ti foi o senhor nos empurrando para perto de ti dizendo você só vence a luta se eu estiver com você pai eu te agradeço por tudo que o senhor tem feito por nós eu te agradeço pelos meus irmãos que aqui chegaram e quero que no coração dele essas palavras ardam senhor e que eles acreditem no futuro que o senhor tem para eles pai eu peço que as bênçãos do senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um aqui essa tarde os meus irmãos que deixaram o conforto do seu lado depois de um almoço um cochilo e vieram aqui te adorar senhor porque senhor eles sabem que a gente não tem outro bem além de ti palavras de vida eterna nós só escutamos perto de ti senhor e eu te peço entra com providência na vida de cada um que amanhã os meus irmãos possam chegar aqui cheios de testemunho do que o senhor fez e do que o senhor irá fazer pai nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém vamos dar o nosso gritinho nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores estenda a sua mão que o amor de Deus a graça as consolações os dons do santo espírito seja com todo o povo de Deus e toda igreja diz amém que Deus abençoe até amanhã se Deus quiser meus amados irmãos do youtube que Deus abençoe a sua vida foi um prazer ter vocês aqui com a gente lembrando que mais tarde tem quarta-feira profética e nós esperamos vocês aqui também que Deus abençoe